E aí quem é o funk sano? Pra mim tu é o mais fiiiica danado Hoje é dia de operação, quero atividade dobrada A visageira pra diminuir as cota, de brada tá moiada O menor tá na linha de frente, então é respeito pra ser respeitado Bote, tô ligado certo pelo certo, e aqui não tem vez pra safado Demorei muito pra chegar aqui em cima, sem pensar em ninguém de degrau em degrau Quem tá chegando agora vem pisar no fofo, e respeita os novos general Tá proibido, moada na boca, pra facilitar na hora da cobrança Acende uma vela pra tirar o estresse, mas esquece longe das crianças Um recado pra molecadinha que tá roletando a quebrada no grito Seu pegando em carro, lava a bala, roubando o morador, tá fudido É melhor ter pegado a visão, porque a sintonia não é mais como antes Se fizer errado, o turma será cobrado, sem direito o acerto da chave Em cima da MR, porta-voz da favela, trazendo realidade pras comunidades Aqui, aqui, aqui Aqui não é mais fácil, é abatido Visão de crido, ideologia de batido Desde menor treinado, provisão, perigo Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar Prefiro que chora dele, do que ver a minha chorar Prefiro que chora dele, do que ver a minha chorar Aqui não é mais fácil, é abatido Aqui não é mais fácil, é abatido Aqui não é mais fácil, é abatido Nascendo realidade pras comunidade Muita fé em Deus, tamo junto com esse vagão Porta-voz da favela, forte abraço, mano Rousseau Hoje é dia de operação, quero atividade dobrada A vida gerou pra diminuir as cotas, quer quebrada da moiada O menor tá na linha de frente, então é respeito pra ser respeitado Bom, de tono e caldo, certo pelo saco E aqui não tem vez pra safar Demor é muito pra chegar aqui em cima, sem piça Ninguém te declara, nega o que tá chegando Agora vem pisando fofo, é respeito dos ovos geral Coibido, moeda na boca pra facilitar na hora da cobrança Sente uma vela pra tirar o estresse, mas não esquece longe das crianças Um recado pra molecadinha, quem tá olhando tá na quebrada, no grito Se eu pegar de carro na favela, roupa no morador tá fudido É melhor nem pegar da visão, porque a sintonia não é mais como antes Se fizer errado, tu vai ser cobrado, sem direito a segunda chance M.C. Menor, MR, porta-voz da favela, trazendo realidade para as comunidades Aqui, 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 aqui não vai mais passar batido Visão de crido, ideologia de batido Desde menor treinado, provisão, perigo Disposição não vai faltar, tamo pronto pra trocar Prefiro que chore a deles do que me ferra me a chorar MC Menor, MR, DJ Russo, tamo junto MC Magal, daquele jeitão Aqui não vai mais passar batido Tchau 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 Tchau